Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Estúdio Personal. Olá pessoal, tudo bem? Nós somos Adriana. Estamos aqui com mais uma aula imperdível para você. Uma aula bem bacana, né Adri? Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar exercícios combinados. Como é que vai ser? Nós vamos fazer três exercícios sem pausa entre eles. Desde um treinamento funcional, uma resistência cardio e um fortalecimento. Que vai ser um exercício combinado de corpo inteiro. Então fiquem com a gente, chamem os amigos, chamem o vizinho, chamem o marido, os filhos e fiquem com a gente. Afasta esse sofá e ganhe seu espaço e bora treinar. Então na aula de hoje a gente vai usar as garrafinhas de areia. Se você estiver em casa, faça, coloque areia na garrafinha. Um item e um colchonete ou um cobertor, um tapete, alguma coisa para você não ter contato direto com o chão. Lembrando que esses dias muito frio é ruim a gente ter contato direto com algum piso muito gelado. Então abre um cobertor e acabou. Não pode ter desculpa para não treinar. Não, com o frio a gente precisa se aquecer. E o exercício ajuda a elevar a sua temperatura corporal. E outro, ele dá aquela leveza no corpo, você se sente melhor com a postura. Porque no frio o que a gente faz? A gente fica tudo em colina. As articulações ficam duras, a circulação fica mais tranquila. Então vamos trazer esse aumento de temperatura corporal para você ficar bem nesse inverno aí. A sensação vai ser muito melhor. A gente vai encarar o dia muito mais animada. Além de ganho de benefício na parte de saúde, você ganha melhorias no seu dia a dia e sua estética. Que pensando bem, é ótimo, o melhor presente que você está se dando. Sim, qualidade de vida. Muito bem. Vamos começar? Vamos lá. Vamos pegar a garrafinha. Isso. A Dri vai mostrar esses primeiros exercícios e eu vou manter na sequência. São três séries de 15 repetições cada exercício, ok? A Dri vai fazer os três exercícios e depois eu venho e faço a segunda série, ok? Vamos lá com a gente? Vamos lá. O primeiro. O primeiro é o agachamento. Agachamento com a garrafinha. Segura a garrafinha nas mãos, nós vamos descer e voltar. Vamos lá. Isso. Vamos lá, Dri, que eu vou ficar bem aqui para eu te ver, te mostrar. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Afastaram as pernas, segurem a garrafinha na mão. Inspire embaixo, solta o ar em cima. Isso, Dri. Dois. Continua. Três. Conta pra mim. Triga lá. Quatro. Continua. Cinco. Vamos lá. Não fica com preguiça. Para você que está chegando agora, vem com a gente nos nossos exercícios combinados hoje, tá? Isso. Quanto está lá? Quanto, Dri? Doze. Triga lá. Força. Treze. Quatorze. Quatorze. Mais um, Dri. Quinze. Muito bem. Cruzar. Cruzar. Vai andar e vai fazer o desenvolvimento. Exército para ombro. Só que em movimento, tá, Dri? Vamos lá. Faz para eu ver. Isso. Ele vem e vai, tá? Então, trabalha ombro e também tem esse gasto calórico trabalhando esse movimento de andar. Então, contraia o abdômen, mantenha a postura, fica bem no exercício, ok? Para você não se prejudicar e ter um ganho, né, no final do treino. Pode ser? É isso. E agora que a gente faz o polichinelo. Vamos lá? Força, Dri. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete. Força. Oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco. Aê! Vamos para o segundo? Era vinte, né? Era vinte? Qual? Vinte. Isso. Pessoal, outro detalhe importante. Para nada te atrapalhar, pera aí nos celulares, né? Vou pegar o celular e desliga o celular, tá? Você vê o que acontece? Começa a vir mensagem, todo mundo querendo falar com você na hora da aula. E você não pode, não pode acontecer. Então, ó, desligou o celular, tá ok? Agora sim, é hora de treinar. Vamos lá, então. Você agora. Vai lá, vamos agachar. Isso. Vamos lá? Segura o celular, tá ok? Do ladinho e desce. Pode um pouquinho mais para trás, Dri. Dois. Isso. Vamos lá, para ver mesmo. Três. Para ver, parece que seu pé, sua perna, tudo. Aperta bem o bumbum na subida, ó. Olha o bumbum. Quando subir, aperta o bumbum. Isso. E os calcanhares também, deixa eles bem firmes no chão. Joga o calcanhar para baixo, sabe? A força para o chão mesmo. Aí você vai sentir muito mais as suas coxas, tá bom? E aí, Dri? Nossa, eu senti bem. Três. É, e tu vai indo mesmo. Esse exercício é um exercício que a gente faz a vida inteira, tá? Até a vez aí. Cinco. Uau, agora nós vamos começar com o desenvolvimento. Desenvolvimento, tá? Vamos para os homens. Preparou ou subiu? Preparou. Andando. Aí, flexiona e estende lá em cima. Muito bem, é muito importante a gente estar com as articulações em dia, com o fortalecimento, para não sentir dor, né? Sentir dor é muito ruim. E aí, Dri? Nossa, eu estou sentindo, hein? Forte aí. Foi só. Pega a garrafinha, fica leve, coloca mais areia aí, pega uma maior. Não para não, porque está leve. Para. Penta as articulações. Polichinelo, Dri? Polichinelo, vou ficar aqui com vocês. Isso, dois, três e... Subiu. Um, dois, três. Polichinelo para elevar a presença cardíaca, tá bom? Seis, sete. Vai lá. Acelera esse movimento, Dri. Vai, vai. Mais forte. Vamos, vamos, vamos. Vinte vezes, né? A gente fez quinze, quinze e vinte vezes o polichinelo. Aí, muito bem. Vamos para o próximo, vamos fazer mais uma, né? Agora sou eu de dois. Vamos repetir esses três exercícios para dar as três séries aí para vocês. Vocês que começaram com a gente, não percam. Continuem aqui com nós. Vamos lá. Começou de novo, sim. Agachamento. Vamos lá. Isso. Nesse terceiro, pega mais pesado. Respira fundo. Isso, força. Continua, vai lá. Isso, continua. Isso, força. Um, dois, três. Acelera aí. Quanto tá, Dri? Quanto tá? Quanto tá? Quanto tá, já tá? Quanto tá? Quanto tá, já tá? Quanto tá, já tá? Quanto tá? Doze. Força aí. Vamos pro lado. Vem cima. Vem cima, força. Um, dois. Movimentando, movimentando. Você viu que o físico da lateral e a Dri tá dizendo prontal? Isso, contrai esse abdômen, respira fundo. Isso, continua, 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 continua. Isso, continua. Isso, continua. Isso, vamos lá. Quatro. Agora, vamos pro portinelo? Vamos. Gente, acelera todo no portinelo. É muito bom. Queima a caloria, aquece esse fogo, nesse freio. Vamos tirar essa blusa. Filho, vamos tirar. Isso, vamos lá, Dri. Vai dez, vai. Vai dez. Vamos contar comigo. Quanto, Dri? Quanto tá? Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aí. Muito bem. Vamos começar agora. Nossa segunda série, tá? Nosso segundo exercício. Esse vai ser coxa sentada, elevando frontal com as garrafinhas. Vai lá, Dri. E depois você vai na rodrigo. Isso, isso, vamos lá. Vamos lá e depois vamos no mesmo lugar. Certo. Então, vamos lá, olha. Pra começar esse exercício, nós vamos fazer assim. Nós vamos começar sentada na coxa. Nos pés, né? Estamos vendo bem, gente? Acho que dá pra ver. Um pouquinho mais pra cá. Tá bom? Tá bom? Isso. Ótimo. Vai lá. Senta o bumbum nos calcanhares. E na subida, vai elevar e soltar bem o ar lá em cima e apertar esse bumbum. Vai lá. Aperta o bumbum em volta. Sobe os braços na altura dos ombros. Não vai lá pra cima, tá bom? Ó, até a altura do ombro. Isso, Dri. Aperta bem o abdômen. Vai trabalhar o mesmo abdômen aí. Então, 15 vezes, tá? Oito, gente, não sabe? Pra ir nesse abdômen, a gente trabalha bastante suas coxas. Seus ombros e abdômen também. Não lembra que a gente falou no começo, que a gente vai trabalhar o corpo todo? Então, é pra isso que serve esse exercício. Vamos lá. Quatro, mais um. Mais um. Aí. Cinco. Agora, Dri, o abdômen. Agora vamos fazer o abdominal lateral. Isso. Então, vamos fazer o abdominal lateral alternando as pernas. Vai lá, Dri. Subiu as pernas, a sua perna. Um, dois. Um. Vai lá. Cinco. Solta o ar em cima. Lembra que o abdômen é super importante no abdominal. Você soltar o ar como faz a força. Eu marquei na subida. Subiu. Solta o ar. Cinco. Agora eu estou indo para o lugar. Vai elevar. Subiu. Correu. Vai lá, Dri. Acelera. Vai ser ladinho pra gente ver. Vai. Vamos lá. Vinte vezes. Vai. Não rouba não. Sobe esse joelho. Vai lá. Aqui na corrida a gente está trabalhando. A elevação da perna. A academia caiu o abdômen. Muito bem. Quero ver. Vamos lá. Vamos lá. Essa coisa vai fazer. Gente, essa série está de matar. Sentir tudo. Vamos lá subir. Inspira, solta o ar. Contrair bem o abdômen. Faz um movimento acompanhando a sua respiração. Isso. Fazer diante do seu limite. Isso, Dri. Continua. Tá? Contrair bem esse abdômen. Você vai sentir que você está trabalhando o corpo. Por inteiro. Isso que é o mais importante. Tá? Nos exercícios. Cada um respeitando o seu limite. E vem com a gente. Não deixe de final. Isso. Vamos para o abdominal? Vai lá, Dri. Capricha isso. Olha só. Esse abdominal trabalha bem. Essa região lateral. Que é nosso abdominal oblíquo. Tá? Nenhum músculo é trabalhando desumado. Nenhum exercício. Então, esse exercício ele vai trabalhar principalmente aqui. Mas ele está trabalhando tudo. E agora o cara. Tá lá, Dri? Vamos animar. Vamos animar, pessoal. Vai. Correu. 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 Isso. Vou repetir mais uma vez, tá? Coração a mil. Vai lá, Dri. E a última série. Esse exercício ele fica nessa frequência, né? Vai lá. Um, subiu. Aperta. Vamos lá. Força nessas coxas. Coxas firmes. Importantes. Agora, porque a gente está trabalhando já na preparação para o verão, né? Começa no inverno. Quando ele não quer nada chegar no verão, eu quero ficar em forma. Vamos começar agora. Vai lá, Dri. Inspira. Solta o lado em cima. Vai. Outro pulo. Acabou. Isso. Vai lá, abdominal. Pro abdominal. Vamos pro abdominal agora. Inspira. Solta o lado em cima. Alternando as pernas. Isso. Força nesse abdominal lateral. Abdominal oblíquo. Força. Força. Isso. Gira bem o tronco. É muito importante cortar esse abdômen pra você ter postura, né? Principalmente. Subi. Vai lá. Corrida. Vamos lá. Corrida no lugar. Cabe o chante do tempo. O chante do tempo. E foi. Acelera aí. Sobe esse joelho. Vai. Sobe bem esse joelho. Isso. Usa o braço de alavanca. Ó. O braço vai junto. Isso. Muito bem. Aí. Muito bem. Uau. E aí? Vamos ter um balinho de água, tá? Eu acho que agora vai dar, né? Isso. A água é muito importante. Tensaram? Então pra cansar ainda, pra levar bem em frequência. Tá sentindo o coração aí na boca? Tudo bem. Eu estou mais ou menos, porque eu já estou cansado. Mas eu estou feliz porque eu tô ficando bem. Que é o melhor. Você tá com frio, André? Não. De calor. Quem tá com frio? Ninguém, né? É a hora de tirar essa blusa. Não tá bem? Também acho. Vamos lá, André. Então vamos lá. Então vamos ser agora. O afundo. Isso. A música direta. E o card. A corrida lateral. A corrida lateral, exatamente. Tá bom. Então vamos lá. André, você quer se posicionar onde? Vai ficar aí? Pra ficar pra cá. Isso. Vai ficar mais fundo. Eu venho com mais perto. Ótimo. O dinheiro do pé. Eu vou passar pra vocês aonde você não tem que tomar cuidado, tá? Isso. Vai receber esse joelho de trás. Tá no afim. Deixa esse movimento de ântero posterior bem amplo, tá? Fica firme com o pé. Contra esse abdômen e afundo o pé, tá? Então vamos fazer 15 repetições a cada perna. Certo? Sempre coloque algum pezinho na mão. Sempre pede. De uma delas que tem de meia. Trocou lado? Isso. Aí se você tiver com uma amiga, pede pra mim te ajudar. Ela vai te ajudar a piorar o exercício e tal. Não, André. Pode ir. Pode ir. Isso. Continua. Continua. Isso. Força. Quatro. Mais um. Agora a gente vai entrar na mosca direta, tá? Isso. Mantenha a postura. Contrae esse abdômen. Se viram na mosca direta, a gente vai ver. Uau. Olha aqui, ó. Isso tem que ter ativação. Então respira, solto ar. Respira, solto ar. Sobe bem. Sobe bem. Mantenha a postura. Pra trabalhar também essa musculatura de membro superior. Que é muito importante pra sua postura. Olha o cardio, ó. E olha o cardio. Olha que legal. Olha que legal. É uma coordenação. Vamos fazer coordenação. Vamos fazer de lado. Isso, ó. Na hora que você joga, você traz na lateral. Isso. Força, Adrima. Isso, continua. Força, respira fundo, gente. Não para não. Não para não. Foi. Vai chegar. Minha feira. Ah, sua vez agora. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Aflito. 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 Não me olha o toque. Deixa eu te adivinhar. Não esqueça de prender bem esse abdômen. Porque senão você não tem equilíbrio. Você começa a cair de lado. Você já viu que eu não se equilibrei? Quatro. O abdômen estava preso. Vai lá, Adrima. Olha aqui o trombo. O trombo, ele não pode ir para frente, tá? Porque ele não pode ficar aqui, ó. Tem que ficar retinho, ó. Imagina que tem uma linha aqui, ó. O cara que puxou para cima. Então, vamos. Isso. Vamos lá. Outra perna. Troca o lado aí. Vai lá. Ombros alinhados. Desceu. Subiu? Solta o ar de cima. Vai lá. Poxa nessa coxa que está se trabalhando muito aqui na frente. Os glúteos. A gente está andando muito os glúteos nesse exercício. E a resistência aqui é a grafinha. Você pode pegar uma maior. Se você tiver força para isso, né? Sim. Aí. Falta a perna. Ah, não. Posca. Vai lá, Dery. Também aqui, ó. Não fica a mão do meio do lado do tronco. Para aqui. Só os braços. Você está trabalhando os bíceps. Esse músculo aqui no seu braço. Não é só um homem que tem que ter o braço forte. A mulher também carrega a sacola, né? Empurra os móveis na casa. Carrega filho. Carrega filho. E agora só o tal do lado. Isso. Vai lá embaixo, Dery. Vai lá embaixo. Isso. Força. Um, seis, sete, oito, nove. Vai lá. Está acabando. Força em casa. Tente esse abdômen. Fica trabalhando aqui também. Sete. Aê, deu. Muito bem. Estou contando errado. Vamos para a última. Ela quer roubar. Ela conversa para mostrar para vocês. Olha, eu comecei no químico. Ela fala no químico. Eu vou começar agora. Um, três. Tá? Fiquei no roubar, né? O terceiro. A terceira repetição agora das séries. Vamos lá? Isso, Dery. Quatro. Cinco. Puxa para a perna. Isso. Do outro lado. Dois. Vai, gente. Três. Respira fundo. Quatro. Cinco. Força. Seis. Você acha que eu vou fazer certo? Aham. Aham. Contraia seu abdômen. Mantenha a postura. Vem com a gente. Não para, não. Vamos lá, Dery. Quinta dois. Dois. Aí vamos entrar para a rosca. Isso. Força. Se quiser movimentar, também o movimento. Respira. Mas respira fundo. Usa da sua respiração para diminuir também essa frequência cardíaca. Se você está acelerado, diminua isso, Dery. Continua. Força. Deu 15 aí, Dery, ou não? Deu 15. Aí. 15. Eu vou soltar. Aí. Continua. 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 Força. Isso. Continua, Dery. Vamos lá. Pessoal, não para não. Não para não. Continua. Nós estamos terminando já as séries, tá? Para a gente iniciar uma nova série aí para vocês. Não, acabamos. Ufa. Me senta, meu amor de água. Eu não estou com sede agora. Acho que eu estou bem. Você está bem, Dery? Eu estou bem. Mas você pode tomar em casa, tá bom? Então nós vamos começar agora a nossa quarta sequência. Estife francês e o chute frontal. Isso aí. Tá? Então vamos lá. Lembra do Estife? É um movimento que não é muito fácil. Mas que você, com a nossa ajuda, vai conseguir fazer. Vai lá, Dery. Flexiona um pouquinho o joelho para tirar. Ela passa um pouquinho as pernas. Vai virar um pouquinho para o lado aí. Deixa eu ver. Vai tirar a pressão da região da sua lombar. Não fica com o joelho reto, não. Dobra um pouquinho aqui, ó. Olha a coluna. Olha a coluna dela. Não está assim, ó. Ó. Não está corcundinho. Ela está reta, ó. Olha a minha mão. Retinha. Tem que ser uma taça. Isso mesmo, ó. Olha o bumbum. Afeca esse bumbum. Quando você descer, você tem que ir até onde você consegue voltar com a coluna reta. Não pode voltar com a coluna tortinha, né? Eu vou fazer um exercício errado aqui para você ver. Fazer errado, vai. Eu vou fazer errado. Olha isso. Ó. Vai pressionar. Agora eu vou fazer o certo. Vai pressionar a lombar. Olha isso. Isso. Não é para sentir dor na lombar, tá? Se você doer a lombar, pode parar de fazer exercício, tá bom? Nós vamos agora para o francês, trabalho de tríceps, tá? Deixa eu ver se dá para você ver. Pode ser segurado com você na lombar, né? Pode ir aqui, eu acho que dá dele. Deixa eu ver se eu coloco as minhas tortinhas. Para ficar mais pesado, senão fica muito leve. Deixa eu ver aqui. Ó, fecha os cotovelos. Flexiona um pouquinho o joelho. Isso, pode flexionar o joelho, afasta um pouquinho as pernas e vai elevar os braços lá no alto. Estenda esse braço. Força, Adriana. Sente lá em cima. Tudo. Deixa bem, ó. Quanto vai crescer, melhor. Esse aqui é o tchauzinho, tá bom? Nós vamos agora nesse músculo aqui, ó. Tríceps. Quatro minutos. Cinco. Vamos entrar para a parte cardio, né? Vai chutar e voltar. Alternando as pernas, ó. Deixa eu dar uma conversão de frente, ó. Chutou, voltou. Pode ir, isso. Chutou, voltou. Isso. Vai lá, mais rápido só. Isso, vai. Acelera. Prende bem esse abdômen. Para levantar as pernas tem que ter força no abdômen, né? Então vai lá, Adriana. Isso. Isso. Dois, vamos lá. Três, quatro. Aí. Aí, gente. Vamos lá. Então vamos começar pelo exercício, né? Segunda série desse exercício agora. Vamos lá, Adriana. Deixa um pouquinho o joelho. Olha a coluna. E desce. Isso, Adriana. E você conseguir. Quer um pouquinho para frente? Dá um pouquinho para frente só. Isso, ótimo. Olha a coluna, tá? Sempre muito importante. Cuida pra não jogar demais o quadril também, que força a lombar. Mas olha que coluna bacana. Tem que ficar retinho. Você tem que servir num copo, num copo de água. Não, assim. E não. Cai. Vamos lá, Adriana. Trabalha muito posterior de coxa e glúteos. E mantendo lá os eleitores de coluna, tá? Sua postura fica sempre retinha. Isso. Respira fundo. Aí. Torno do tríceps agora. Torno do tríceps. Gente, não compensa abrir esse cotovelo, hein? Tenta mais que esse cotovelo fechado. Vai fazer na luz. Certinho. Olha lá. Se tiver em dupla, ajuda bem legal. Respira fundo. Não deixa abrir esse cotovelo, tá? Contrave o nome, flexiona, estende e luz. O peso vai depender do quanto você consegue. Então, respeite sempre o seu limite, tá? Olha o chute, olha o chute. Tá? Alternando isso. Junto com o braço, respira fundo e acelera esse exercício. Força. Continua. Acelera esse exercício. Continua. Vamos lá. Vamos lá. Isso, Adriana. Força. Aí, respira fundo. Entendeu? Deu, gente. Vamos lá. Última série, meninas. Deixa eu ver se eu tô bem aqui pra você me ajudar. Ótimo. Pode passar um pouquinho mais a perna dele. Aí, sim. Muito bem. Vai lá. Empina esse bumbum e desce. E eu volto. Um. Solta. Dois. Vai pro bumbum na subida. Três. Quatro. Vai trabalhar toda a região do posterior. E o bumbum. Todo mundo gosta, né? Do bumbum durinho, bonito. Tá vendo agora o que vai pro perão ficar top, né? Isso. Vamos chegar pro perão, ó. Chuchu. Chuchu, beleza. Aí. Tá? Aí, não vai sobeu. Príncipe. Agora, o príncipe tá em cima. Ó, fecha bem esse cotobello. Cotobello na orelha. Isso. Sujito pro próximo. Gente, vamos lá. Vamos lá. Não precisa. Vamos pra próxima. É isso. Três. 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 Vamos lá pro card. Ufa. Vamos lá. Vai lá. Dois. Vai lá. Briga esse abdômen. Três. Três. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Vamos lá. Dez. Vamos lá. Acelera esse movimento aí. Me ajuda. Me ajuda a fazer, Ana. Isso. Aí que tá acabando. Força. Falta só mais uma série, hein? Vamos lá. Aí. Mais uma sequência, né? Mais uma sequência inteira. Nós vamos entrar nessa última sequência Dos exercícios, tá? Então agora a gente vai passar pra vocês E vocês caprichem Ganhem, caprichem Ganhem toda essa resistência Que são os últimos exercícios, tá? Não desistem, fiquem com a gente Agora nós vamos fazer a flexão de braço Com prancha inversa E o abdominal remador Tá bom? Ok? Vamos prestar um pouquinho Mais pra frente Isso, ótimo Flexão de braço, apoia o joelho Pode apoiar o joelho, isso Isso Se você estiver muito bem Você tira o joelho Mas a gente vai fazer com o joelho Porque a gente já tá cansada Demos uma hora inteira, então não é fácil Mas ó, apoia o joelho e desce Desce, isso 15 repetições empurrando o chão Contraio a abdômen, mais importante Esse bumbum não fica empinado Fica com isso, grudadinho Pra não dar dor na lombada, ok? Isso Agora a prancha inversa Fizemos a flexão de braço Então nós vamos pra prancha Isso Agora não vamos usar as garrafinhas, tá? Apoiou as mãos no chão Eleva o quadril contra o abdômen E vai alterar as pernas Elevando a pontinha do pé pro outro, tá? Tá fácil aí, gente? Então pior é contrair esse movimento E agora nós vamos pro abdominal remador Porque esse abdominal não é fácil Olha, é os dois movimentos juntos Você deita e sobe Se não é aumentário, gente Faz um movimento curtinho Tá bom? Respeita o seu limite Agora se estiver fácil Vem com a gente Não para não É importante fazer esses com toda a energia, tá? Você quer mostrar mais uma briga Isso Me mostra mais uma briga Mais uma briga Isso Ou faz curtinho Agora se conseguir, faz todo o exercício Vamos lá? Vai lá, Trini Vamos lá Segunda série Flexão do braço Flexão do braço Ó, lembra do bumbum? Ele vai descer junto com o braço Então flexiona bem o cotovelo Não adianta você empurrar o chão E deixar o cotovelo estendido E sair o tronco pra frente Não O cotovelo tem que flexionar E o peito ir em direção ao chão E aí, Trini? Quantos estamos? Dois, quatro Três Força Quatro Mais um Aí Trinto Vou retornar a briga inversa Cuidando com o punho, tá meninas? Então, a gente que sente na mão Sente na mão, mas também é assim Sente um pouquinho Vai lá Vamos subir O bumbum Não deixa o bumbum cair, tá bom? A tendência é o bumbum querer encostar no chão Não deixa Não tem que ir lá em cima Isso Isso Você deixa de trabalhar com o tal Tem muitas coxas Braços Você está segurando o peso Sempre o seu corpo subindo No braço, né? Força Força Você é o braço também, tá bom? E a gente vai sentir um pouquinho De dor no punho, ó Só pra ficar giradinha, tá? A gente já vai ver o sinal de frente Que legal Vai lá, cremadora Sente os braços e as pernas Aí Sobe tudo, vai Sente lá no chão Isso Sente 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 Esforça, aprende bem esse abdômen Na subida Soga todo o ar pela boca, ó E volta Inspirando Solta o ar Aí Inspira Aí Vamos pra última Agora é a última de verdade, hein? Vem com a gente Não para não Gente, é a última É isso Vamos lá Foi toda a energia agora Eu quero ver, hein? Vamos lá, Adri Vai, força Ó, rapidinho Isso, acelerou Vai, acelerou Isso, agora Flexão de braço Vamos lá Vem com a gente Espira, solta o ar Contrair esse abdômen Contrair o ódio E empurra esse chão Depois a gente vai fazer um alongamento Pra cuidar de vocês ali com a gente Uh, pisquinha Então vamos lá Essa prancha em vez Se ficar muito difícil A gente senta É, faz pousada Faz o que mais fácil, Adri Isso Pra ficar Tá? Se ficar difícil Muita filha E ainda se ficar difícil, gente Senta com o bumbum, né, Adri? Senta e leva o pé negrado Isso, tá? Tá, temos três opções Então tá Então pense o que é melhor pra vocês E vamos pro abdômen Tá, o último agora é o abdominal remador Vamos lá Gente, vamos continuar Continuando Vem com as Adrianas Não percam Tem muitas novidades aqui, tá? A cada semana a gente vai trazendo aulas diferentes E você pode nos acompanhar Sempre que quiser Na nossa página Nosso Facebook Tá bom? Nós temos no estúdio do olho Estúdio personal Nós somos o personal primo Vem com a gente, tá? A gente tem várias dicas Na página No Instagram Beleza? Vamos ver Vem com a gente Sério E aí Você tá vermelha assim também? É Eu achei que parecia que eu tenha passado uma maquiagem Mas não é não É calor Vamos alugar? Vamos Então vamos lá Vamos segurar o braço Segura Isso Olha pra cima do olho Estende bem Lá Vamos dar um corte do olho Vamos lá Isso 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 Vamos estender lá atrás, ó Alô Sobe o braço Isso Isso Inspira E para com frequência Ó Vamos alugando aqui nos puidos Ó A gente usou bastante eles Ó Vou mostrar aqui na lateral pra vocês Já vamos aqui embaixo Vai trocar A gente já tá bem assim, tá? Isso Só Gostaram da aula de hoje? Ó como é que é isso em cima Não esquece do polegado Isso O polegado é até daí Isso Estende bem Gostaram da aula de hoje? Foram exercícios combinados Foram três exercícios ao mesmo tempo Para você que perdeu algum detalhe Procurem a gente Assistem o nosso programa Vejam os sites, Facebook Curto lá do YouTube Cuidado de muita gente Da nossa página No YouTube Que é minha Desceu Força Do outro lado E vamos estender, Andrei? Ele é baixo Ou só de um lado? Só de um lado Um lado Isso E uma técnica de relaxamento Para você ficar calminho Vamos lá, Adriana Solta Mais um E o último Ai, pessoal Muito obrigada Tá, era você que assistiu Nos acompanharam Obrigada Vendo sempre com a gente Nas aulas Não é mesmo, Adriana? Sim, não se esqueçam De colocar o corpo Em movimento Todos os dias Porque você come todo dia Não come? Isso Tem que se movimentar Todos os dias Cuide da sua saúde Da sua alimentação Se hidrate bem E faça as atividades físicas Com as Adrianas Tá bom? A gente vai cuidar de você Até a próxima Até Tchau Programa Corpo em Movimento Um oferecimento Body Plus E União Estúdio Personal